É isso aí pessoal, após uma jornada bem distante com a minha moto, chega a rodar o céu azul Ah, tô cansado hein Ó, duas merda junto mano Escote é uma maré Opa, motorzão hein West and White, Rop e Harry junto Mano, olha a fila do West, meu Tá pior do que o Sesc Taquera, mano Ai caralho, olha a fila que tá no bagulho, mano Esse aqui é da hora hein Puta, esse aí não, esse aí eu não fui ainda Eu fui, não fui Isso aí é da hora Porra, eu vacilando Liga a estrada de novo, tá na brisa Tá cuidando das vezes os outros aí Não encontrei a mão, André aqui, fiquei cuidando da vida dos outros Então é isso aí Então é isso aí Então é isso aí pessoal, tchau